Primeiro intervalo do dia no Sol Verde Póquer Clássico e eu estou na companhia do Nezi Algarvio, jogador de póquer e muito mais coisas. Nezi, como é que está a correr o torneio? Está mais ou menos, tenho para aí umas 14 mil, ainda estou tranquilo, a mesa não está fácil, mas vamos ver agora. Agora é que começa, quando começares antes, é que vamos começar a pôr um bocadinho mais calor e vamos ver como é que corre agora. Olha, vamos falar de outra coisa, o Algarve, Sol, Praia, não achas injusto em junho vocês já terem estas condições e eu lá em cima ter frio? Epá, isto por acaso agora, isto esta semaninha tem estado mesmo porreirinho, mas acho que a partir de agora até outubro, novembro, vai se manter assim, o ano passado foi assim, o ano passado em novembro ainda tínhamos jogando sol, aí o amigo Bloco é testemunha, em novembro ainda andava na praia ainda, e ia para a praia. Nezi, e defendendo das tuas cores, além de mandares um beijinho para a futebol, que eu já sei que tens que mandar, para o pessoal que ainda está a fazer as malas e vem amanhã jogar o dia um beijinho, o que é que aconselhas aqui na Praia da Rocha para o pessoal fazer? Epá, isto aqui na Praia da Rocha, isto aqui é sexo mesmo, é ir para a obfeira, tem a rua da ouro dos bares, é fazer aquela carreirinha toda dos bares, e depois no último bar, o lado esquerdo é virar, e no último bar, ao cantinho, há lá um spotzinho chamado Soltão, é ir lá e tal. É o Carauque do Nezi. O Carauque do Nezi, está lá à espera da volta de toda. A obfeira é pronto. Epá, Praia da Rocha também é bom, agora nesta altura, mas acho que aqui neste lado ainda está um bocado fraco, porque eu tenho aqui amigos e tal, e a malta diz que aqui, e lá hoje vai ser fortíssimo, hoje e amanhã lá é sempre invasão total. Muito bem. Invasão total. É assim, acabamos de vos arranjar planos para a noite, por agora joga-se póker, sigam o live report do pókerpt.com.